Eu não me arrependo, mas eu não recomendo, viu gente? Eu tô acompanhando a má companhia Eu tô me apegando, é uma desapegada E sei que algo sério com alguém assim É o mesmo que nada Mas como é que nega um trenzão desse na cama Que beija, que morde, arranha pra marcar Mas se faz gostoso do tanto que engana, então tá Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo, mas não recomendo Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo, mas não recomendo Não vale nada, mas eu encaro em qualquer hora Só sem falar Mas como é que nega um trenzão desse na cama Que beija, que morde, arranha pra marcar Mas se faz gostoso do tanto que engana, então tá Não vale nada, mas eu pego de novo É sem vergonha, mas tô sempre querendo Eu não me arrependo, mas não recomendo Não vale nada, mas não recomendo Eu não me arrependo Eu não me arrependo, mas não recomendo Eu não me arrependo, mas não recomendo